Um engenheiro responsável por uma reforma, ele tem 12 operários e ele acredita que para terminar essa reforma ele gastaria 15 dias. Mas como ele tem apenas 9 operários disponíveis, quanto tempo ele terminará então esta obra? Para nós resolvermos a questão, nós precisamos determinar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se eu diminuir a quantidade de operários disponíveis, o que acontece? O meu tempo vai aumentar. Então como uma seta desceu e a outra subiu, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Já vamos fazer pelo método prático. Vamos multiplicar então essas duas grandezas, multiplica-se reto. 15 vezes 12 que vai resultar em 180. E aí você vai dividir esse resultado pelo termo que sobrou, que é o 9. Vai ser igual a 20 com resto zero. Logo, o engenheiro terminará essa obra em 20 dias.